Azi, representante da equipe Azi, representante da equipe LG Fight Fechamos agora o artigo do Cordeiro Amarelo Lucas Viva, 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 Viva di Pai Muito bem pessoal, vamos chamar de dar o seu rádio lançado, o bórner, fã e fã, representante da equipe, o meu do Muay Thai, Léo Pichimão. Aqui, olha lá, escada, olha lá. Olha lá, escada, olha lá, escada, olha lá. A CIDADE NO BRASIL 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 O Brasil perdeu! 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 O Brasil perdeu!